Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô trazendo pra vocês aqui um vídeo totalmente diferente, né? Vocês não viram ainda. Trouxe a sanfona desmontada aqui, tá totalmente desmontada, olha só. Tudo diferente. Então hoje nós não vamos tocar nada, não vou ensinar exercício. Hoje você vai aprender sobre mecânica do acordeon, tá bom? Tem chegado muitas dúvidas até mim, muitas perguntas, o pessoal sempre perguntando. Osmar, o que é uma sanfona em terça? Eu vi lá um anúncio lá, sanfona em terça, não sei o que é isso. O que é uma sanfona com caçoto? Caçoto é a mesma coisa que ressonância? Por que tem sanfona que tem mais registros, outras tem menos registros? Então hoje eu quero esclarecer uma série de dúvidas aqui pra você que vão te ajudar e muito. Você vai conhecer a sanfona que você tem, qual a configuração dela. Se você tá pensando em comprar uma sanfona nova, você vai começar a entender os anúncios lá, olha a configuração dela, olha essa aqui é legal, essa aqui não é. Pra você também vender a tua sanfona, puxa eu quero vender minha sanfona, mas nem sei. Como anunciar ela? Como que é a configuração? Então agora você vai saber, tá bom? Esse é o intuito desse vídeo, é importante você saber todos esses detalhes. Mas antes, né, vou te pedir, confere aqui se você é inscrito nesse canal, confere se o sininho das notificações tá ativado, tá bom? É importante, vamos ajudar esse canal a crescer, porque aqui tem muita informação bacana sobre sanfona. E toda semana tem coisa nova, não perca! E vamos pro vídeo! Então é o seguinte, galera, antes de começar a falar sobre isso, quero explicar como é que eu cheguei nesse resultado aqui, ó. Sanfona toda desmontada, né? Ela, a minha sanfona, ela, a maioria, a grande maioria delas são pinos, né? Tem pinos ali pra você separar, tirar e separar o fole da baixaria, né? E eu usei um alicate, cadê esse alicate? Eu usei esse alicate aqui, ó, uma truquezinha, né? Só pra puxar os pinos, tirei algumas sanfonas, elas são de parafusos, tá? Parafuso de fenda ou Philips, né? Então, mas a maioria delas é só um pininho pra você tirar e você separa todas as partes. Desconecta ali o fio da captação, se tem captação nela, e você consegue separar. E também tirei a tampa aqui pra te mostrar depois alguns detalhes aqui dessa parte da frente dela aqui, né? Você vai entender uma série de coisas aqui, tá bom? Então, a primeira pergunta. Eu separei aqui uma série de perguntas, né? São todas perguntas que as pessoas vão fazendo. Coloquei no papel pra tentar responder pra você, tá bom? Primeira delas, que são registros? Por que que sanfonas tem... algumas sanfonas não tem nenhum, outros tem vários registros, outros tem poucos, né? Vou te mostrar. Registra só isso aqui, ó. Olha só. Isso aqui a gente troca o timbre da sanfona, né? Colocando a sanfona de pé aqui, ela tá sem a tampa, tá? Com isso aqui, gente, com os registros, né? Cada um desse aqui é uma chave, onde eu troco os timbres da sanfona. Então, cada vez que eu aperto aqui, olha só, move uma mecânica, né? Lá dentro tem umas faixas debaixo dos castelos. Vou mostrar a parte interna ali pra você já já. E lá tem onde elas se movem e algumas são fechadas, outras são abertas pra fazer a combinação de timbres e de sons dela, tá bom? Esses são os registros. E por que que umas tem muitos, outras tem poucas, outras não tem nenhum, tá? Porque alguns acordeões, elas tem muito recurso, tem vários timbres diferentes. Então, elas precisam de várias chavinhas dessas pra combinar esses timbres. Outras, elas não tem muito recurso de timbre, elas tem menos, menos recurso. Você já vai entender a parte interna aqui, eu vou falar pra você sobre isso. E aí, ele precisa de poucos, poucos registros, porque tem poucas combinações de vozes lá dentro pra fazer as combinações de timbres, tá? Você já vai entender essa parte também, ok? A baixaria é a mesma coisa, né? A baixaria, vou pegar a baixaria aqui pra você, já já. Só pra mostrar essa parte dos registros. Aguenta aí. Olha aqui, gente, já tô com a parte dos baixos aqui na minha mão, né? Tem que cortar aqui pra pular essas partes. Mas é o seguinte, isso aqui são os timbres, ó. Essa minha tem seis combinações aqui de chaves, né? Na baixaria. Tem outras que tem sete, né? Eu já vi sanfona até com oito, nove. Outras tem dois, né? São melhores, são piores? Não. É porque elas tem menos combinações de timbres, né? Mas os principais que você vai utilizar, elas tem ali. Olha só, quando eu movo... Vou mostrar pra vocês a parte interna aqui. Quando eu movo uma chave dessa, olha só, move uma mecânica aqui dentro. Tem toda uma mecânica funcionando pra abrir e fechar algumas faixas aqui dentro e fazer as combinações de timbres, ok? No caso da minha aqui, eu tenho seis na configuração dela. Seis opções, tá? Todas que eu preciso estão aqui nessa. Agora vamos voltar aqui pro teclado. Outra pergunta que me chega sempre é que é desmanche lateral. Tem a ver com os registros, né? Desmanche lateral é mais um registro. É um botão desse aqui convertido num botão lateral aqui, tá vendo? Olha só, tem uma chave aqui. Como essa, tem uma aqui. Essa aqui, ela é o master. A gente chama de master. Quando eu bato, eu tô tocando aqui, de repente eu preciso voltar pro master. Eu tenho essa chave que eu bato a mão aqui, ó. Ela abre todas as faixas, quer dizer, combina todos os timbres de uma vez. Tô tocando no timbre agudo, de repente eu quero voltar praquele timbre principal, né? Só bato aqui. Então, isso aqui é o desmanche. Então, desmanche não é lateral, não é o teclado que tá aberto aqui não, que desmanchou. Não é nada disso. É só uma chave de timbre, tá bom? Quando você ouvir falar ou ler na configuração de alguma sanfona aí que tem desmanche lateral ou não tem, é isso aqui, ó. Tá bom, galera? E aqui na parte interna eu vou te mostrar. Vou tirar um castelo aqui. Olha só. Vou remover um castelo pra te mostrar a parte. Já te explico o que é isso aqui, tá bom? Olha só. Quando eu mudo um registro, olha o que que acontece. Vou mudar os registros aqui. Tá vendo? Tá? Vou tá mexendo aqui. Vou mostrar aqui pra você, bem pertinho, tá bom? Essa parte aqui, onde tá faltando um castelo, tá? Vou mexer os registros, ó. Vou trocar. Você vai ver uma mudança, umas faixinhas mudando aí dentro. Tá? Tá vendo? Por que que isso acontece? Quando eu mudo o registro, ele faz uma combinação aqui dos timbres dela, das vozes, pra poder formar os timbres, né? Faz a combinação das vozes pra formar o timbre que você quer, ok? E vamos pra próxima questão aí. Uma outra pergunta que chega muito pra mim. Osmar, o que é terça e quarta de voz? Vou te explicar. Primeiro, antes de te explicar isso, você precisa entender sobre isso aqui, ó. Castelo. Isso aqui é um castelo, tá? Ela é uma estrutura de madeira. Vou chegar pertinho pra você ver. Ela é uma estrutura de madeira onde fica fixa as chapas, chapinhas de alumínio com as vozes. Elas são presas com cera, umas com pregos, né? Olha só. Aqui entra o ar. O ar, você puxa o fôlei. O ar passa por aqui, passa pelas vozes e faz vibrar essa chapinha, que é a voz. Tá bom? O que que acontece aqui? Cada castelo desse, ele leva um conjunto de vozes, um conjunto de chapinhas com palhetas, né? E cada um desse aqui, ele tem um timbre, carrega um timbre, né? Um pículo, um violino, um basson, né? Só pra você entender, o pículo são as vozes mais agudas, tipo essa aqui, ó. Essa aqui é um pículo, aquela bem agudinha, que parece um assovio. Depois tem a voz, que é o médio, que é o médio, que ela é, forma o clarinete. Depois tem o grave, que a gente chama de basson, né? Então, a combinação desses castelos com essas vozes, nós chamamos de terça ou quarta ou quinta de voz, né? Então, a gaita ou a corjom, em terça de voz, ela tem três castelos desse aqui, montados aqui dentro dela, na parte do teclado. Ela tem três castelos. Quando você enxergar três estruturas dessas aqui, dentro da sanfona, na parte do teclado, isso tá dizendo que ela é em terça de voz. Quando nós enxergamos quatro estruturas dessas dentro do acorjom, isso tá nos dizendo que ela é quarta de voz. Quando nós enxergamos cinco estruturas dessas, tá nos dizendo que é em quinta de voz. Tá bom? Então, Osmar, qual a diferença da sanfona em terça, em quarta de voz, em quinta, né? Ou com duas vozes, né? É o seguinte, ela, quanto mais castelos esse aqui, dentro dela, quer dizer que ela tem mais notas. Ela tem mais notas delas pra você fazer combinações de timbres, né? Quer dizer que uma gaita em quarta de voz, ela tem mais opções de sons e de timbres do que uma gaita em terça de voz. Também uma em quinta de voz tem mais opções de timbres ainda. E tem as gaitas em acordeões em sexta de voz. É difícil encontrar, mas tem, são muito pesados, né? Tem muito mais combinações de timbres também, tá bom? Já vou te mostrar essa estrutura aqui dentro. Então agora eu já tô te mostrando aqui dentro, tá? No caso da minha sanfona, ela é em quarta de voz e dupla ressonância. Vou mostrar bem pertinho aqui pra você tentar abrir aqui pra pegar uma luz. Olha só, ela tem dois castelos aqui. Só que ela tem mais dois aqui deitados. Ela tem ressonância, então esses castelos estão deitados aqui dentro. Eu já vou falar pra você sobre ressonância, tá bom? Vou até tirar pra você ver o outro aqui dentro. Aqui dentro tem outro castelo, debaixo desse, olha só. Tá vendo? Então tem um aqui dentro, o segundo tá na minha mão e tem mais dois aqui. Isso quer dizer que ela é em quarta de voz, tá? Se ela fosse em terça de voz, teria apenas três castelos, né? Em duas, em segunda de voz, teria apenas dois. Em quinta teria mais um castelo aqui dentro, teria uns cinco, né? Então só pra você entender essa questão da quantidade, a relação aqui com a quantidade de castelos, tá bom? Com ser em terça, em quarto e em quinta de voz. Outra coisa, quer dizer que então que uma sanfona em terça de voz é melhor do que uma sanfona em segunda de voz? Ou uma em quarta de voz é melhor do que uma de terça? Não necessariamente, gente. Nós estamos falando aqui de configuração de timbres, né? Quantidade de timbres que a gente vai ter. Mas tem outro aspecto que é a qualidade da madeira, a qualidade da mecânica, a qualidade das vozes, né? Então tem tudo isso. Às vezes uma sanfona em terça, ela tem um som muito melhor, muito mais bonito que uma sanfona em quinta de voz que não tem um material muito bom, que não tem uma estrutura muito boa. Então tem esse detalhe que a gente precisa entender também. Então aproveitando que já tá um pouco desmontada aqui, uma outra pergunta muito frequente. Osmar, o que é caçoto ou ressonância? Caçoto e ressonância é a mesma coisa, tá? Caçoto é o seguinte, tem essa caixa aqui, tá vendo? Tem uma caixa de alumínio, algumas sanfonas. Isso aqui é de madeira, tá? No caso da minha é alumínio, tá? Modifica um pouquinho a característica do sol, mas isso não vem ao caso, tá? As duas, tanto de madeira quanto de alumínio, são muito boas. Então no caso da minha é dupla ressonância. Dupla ressonância por quê? Porque tem dois castelos desses aqui dentro dessa caixa, tá vendo? Aqui tem um lá dentro e o outro tá aqui, ó. Eu já tirei ele daqui de dentro. O outro vai aqui dentro, por cima desse. Então dupla ressonância. Porque ela tem essa cavidade de som. Bom, isso aqui causa o mesmo efeito de você pegar um celular, colocar uma música no celular e colocar dentro de um copo. Pega um copo vazio e coloca um celular tocando uma música lá dentro. Você vai ver que o som vai mudar. O som vai engordar, vai ficar mais... vai mudar o aspecto do som. Então é isso que essa caixa de ressonância faz. Então as sapatilhas abrem lá dentro e abrem essas vozes dentro de uma cavidade, tá? Quando o acordão não tem ressonância, quer dizer que ele não tem essa cavidade aqui, ó. Tá? Essa cavidade não existe. Todos os castelos eles estão assim, ó. Você vai encontrar eles de pé. O acordão com ressonância ou com caçoto é aqui, tá? Ressonância e caçoto é a mesma coisa, tá, gente? É só a forma de dizer aí. Não sei por que que usam esses dois termos, né? Mas é a mesma coisa. Quando você ouvir ressonância ou ouvir caçoto é a mesma coisa. Então você entendeu aqui o que é caçoto. Vou mostrar agora a parte de dentro ou a parte de fora, quer dizer, a parte aqui da tampa. O que que acontece? Olha só. Eu tenho umas sapatilhas que abrem aqui. Que é pra esse castelo que tá de pé aqui. E aquele castelo da ressonância, ele abre aqui dentro, ó. Tá vendo? Tem uma cavidade aqui. Bem aqui, ó. Por baixo aqui do registro você vai enxergar uma cavidade. Então, essa cavidade, essa parte de alumínio aqui é o fundo dessa cavidade aqui. Então, tem sapatilhas como essa aqui abrindo lá dentro, dentro dessa cavidade. Então, ó, elas abrem lá dentro e elas fazem o som sair mais apertado. Então eles ganham o som, que às vezes é um pouco mais agudo e ardido, ele ganha mais corpo, sai mais grave, né? E mais aveludado. Por isso que as sanfonas com ressonância têm um som mais aveludado e mais grave do que as sanfonas polifônicas. Já vou explicar o que é polifônico. Já vou explicar agora o que é polifônico, que é outra pergunta que me fazem muito, tá? Polifônico é quando não tem essa cavidade, quando não tem ressonância. Então, não tem ressonância, é polifônico. Como que você identifica uma sanfona polifônica? Todos esses castelos, eles estão iguais a esses aqui. Eles não têm essa cavidade de ressonância e não tem esse castelo deitado aqui dentro. Quando você enxergar todos assim, com esse aspecto, como se fosse isso aqui, como se o castelo estivesse aqui dentro, estivesse assim também. Então, ela é uma sanfona polifônica, tá bom? Ela não tem essa cavidade da ressonância, tá? E como que você identifica ela sem abrir, sem abrir ela ao meio? É só você tirar a tampa e identificar essa, tá vendo? Essa cavidade que eu falei aqui da ressonância, ela não tem essa cavidade, tá? Todas as vozes, elas abrem aqui, dessa forma. Ela não abre lá dentro da cavidade. Então, quando você abrir a tampa dela, não tem essa cavidade, quer dizer que ela é polifônica. Não é uma sanfona com ressonância ou com caçoto. Outra pergunta muito comum. Osmar, o que é caçoto duplo e simples? Fácil de entender também, tá? Caçoto duplo é quando tem duas, dois castelos aqui dentro dessa cavidade, dentro da ressonância. Elas estão deitadas aqui. Então, tem um aqui e tem o outro que eu tirei, que vai por cima desse. Então, isso quer dizer que a minha sanfona é duplo caçoto ou caçoto duplo, tá? O que é caçoto simples? É quando só tem um, quando só tem um castelo aqui dentro, nessa cavidade da ressonância. Aí nós dizemos caçoto simples. Fácil, né? Então, é por isso que é dupla ressonância, porque tem dois castelos na ressonância ou na cavidade da ressonância. E caçoto simples quando só tem um. Fácil de entender, né? Gente, tem outro detalhe aqui que eu quero explicar pra vocês, tá? Nós já vimos ali, com a parte do teclado, o que é um acordeon em quarta, em quinta de voz, né? Mas eu não expliquei aqui na baixaria. Vou te explicar agora, ok? Os baixos, a maioria das configurações que a gente vê aí, o acordeon em quarta e quinta de voz, quer dizer, em quarta, a primeira numeração que vem é do teclado, a segunda sempre da baixaria. Então, em quarta e quinta, quer dizer que ela é um acordeon com quatro castelos no teclado, na parte da mão direita. E quinta, quer dizer, são quinta de voz aqui nos baixos. A minha, por exemplo, é em quinta de voz. Aqui que eu quero explicar um negócio pra vocês. Essa é em quinta. Mas, Osmar, só tem três castelos aí, ó. Um, dois, três. Por que em quinta de voz? Já vou te explicar, tá bom? Lá na parte do... Olha só. Lá na parte do teclado, nós precisamos de um castelo. Cada castelo desse, nós contamos como uma voz, né? Então, em segunda de voz, terça de voz, quarta de voz, a gente conta os números de castelo. No caso da baixaria, não. Porque o acordeon, na parte dos baixos, não tem... Não repete... Ela não tem outras oitavas. Ela não passa de uma oitava. Ela apenas repete. Então, cada castelo desse aqui carrega dois timbres diferentes. Olha só. Nós temos... Cada castelo desse aqui, nós contamos como dois. Um, nós contamos como dois. Porque desse lado aqui, corresponde a um tipo de voz. Desse lado aqui, corresponde a outro tipo, ok? Pode ver que aqui tem uma... Tem uma... Uma chapa menor. E aqui tem uma chapa bem maior, desse lado. Então, a minha, ela é em quinta de voz. Por quê? Porque esse castelo representa... Nós contamos como se fosse dois, né? Esse castelo também, nós contamos como se fosse dois. E esse aqui, como se fosse um. Porque desse lado aqui, não tem voz. Olha só. Esse dá pra você enxergar. Mas o lado de dentro, tem. Então, dois, quatro, cinco. Ok? Dois, quatro, cinco. Nós contamos diferente a questão da baixaria, tá? Um acordeon, então, em terça de voz na baixaria. Seria um castelo desse aqui, e mais um pequenininho desse aqui. Somando dois com um, três. Um acordeon em quarta de voz na baixaria. Seria dois castelos desse aqui só. Esse aqui conta dois, e esse conta dois. Ok? Diferentemente do teclado. Porque nós contamos o número de castelo mesmo. Ok? Só pra você entender essa diferença aí. Outra pergunta, ou dúvida, muito frequente das pessoas. É sobre o acordeon reduzido. O acordeon reduzido é diferente? Ele tem menos recurso? Vou te explicar pra você. O acordeon reduzido, ele é um acordeon menor. Ele tem uma caixa menor. Ele tem toda essa estrutura aqui. A mesma coisa. Só que a caixa dela é reduzida. É tudo mais compacto, tá? Tudo isso aqui é mais compactozinho. Tá? Mesma quantidade de vozes, né? Pode ter um acordeon reduzido em quarta de voz. Quarta e quinta. Pode ter um acordeon reduzido dupla ressonância. Um acordeon reduzido polifônico. Um acordeon reduzido caçoto simples. Ou ressonância simples, tá? Tem vários tipos de configurações com acordeões reduzidos, tá? O acordeon reduzido, ele é só uma caixa menor, tá? E por quê? Porque ele vai ter menos peso. O peso dele vai ficar mais leve e vai ficar mais... Tudo menor. Uma pessoa, às vezes uma mulher, uma criança que quer aprender, mas quer ter o recurso de um acordeon 120 baixos. Então, eles constroem um acordeon menor, mas compacto, pra você ter todo aquele recurso. Tem diferença no teclado, nos baixos? Tem diferença. Por quê? As teclas também tem que ser um pouco menores, mais reduzidinhas. Então, você que tá acostumado a um acordeon normal, quando você pega um acordeon reduzido, você vai sentir a diferença, né? Porque as teclas são bem menores, então tua mão tem que tocar mais fechadinha ali pra conseguir tocar certinho as teclas. E os baixos também. Outra coisa, tem diferença no som? Tem sim. Normalmente, os acordeões reduzidos, eles tendem a ter um som mais agudo, um pouquinho, né? Ou mais baixo, né? Depende do mecanismo, da madeira que ele foi construído, né? Mas, normalmente, os que eu já toquei, já peguei, eles sempre teve o som mais agudo do que os acordeões grandes. Um acordeon grande, ele tem uma caixa maior, então ele tende a ter um som um pouco mais grave. Outra dúvida muito frequente, né? O que é um acordeon musete? Agora eu já vou entrar no aspecto dos timbres aí, tá bom? Vou te explicar. Deixa eu montar o acordeon agora aqui pra você, pra te explicar essa questão dos timbres. Rapaz, rapidão pra montar essa sanfona aí, ó. Já tá montadinho aqui tudo de novo. Ainda bem que vídeo tem edição, viu? Mas aí, voltando aqui, uma outra questão que eu separei aqui, que traz muita dúvida, as pessoas me perguntam, o que é um acordeon violino, ou um acordeon oitavado, ou um acordeon musete, né? Isso aí já tem relação com os timbres, tá? Tipo de timbre da sanfona. Ok? Eu vou te explicar aqui. O acordeon oitavado é aquele que tem o pículo. O pículo é essa notinha aguda aqui, ó. Ok? Então, quando ele tem o pículo, nós dizemos acordeon oitavado, tá? Por quê? Porque esse agudo, olha só, ele oitava os outros timbres. Ele oitava o clarinete e oitava o basson. Olha só. Ele tem a mesma afinação. Já vou te explicar essa questão de afinação agora. É afinado só uma oitava dessas outras vozes, né? Então, normalmente, como o meu acordeon é em quarto de voz, quarto de voz não se usa dizer oitavado. Porque ele vai ter, automaticamente, naturalmente, ele vai ter o pículo, tá? O oitavado se diz, normalmente, quando o acordeon é em terça de voz. Porque em terça, ele não pode ter nem o violino e nem o musete e nem ser oitavado ao mesmo tempo, tá? Tem que ser um ou outro. Quando terça de voz, lembrando, né? Quando são três castelos aqui dentro. No meu caso aqui, o acordeon em quarto de voz, ele tem o basson. O basson é esse timbre grave aqui, ó. Ele tem um outro castelo que é do clarinete, que também tá na ressonância, igual o basson, que é esse timbre aqui, ó. É só uma voz trabalhando aqui. E tem o pículo. Que é aquele agudinho. Que também é só uma voz trabalhando sozinha, tá? Que oitava esses outros dois. E eu tenho o outro timbre aqui, que é o violino. O violino já é formado por duas vozes. São dois clarinetes, são duas vozes iguais. Agora você precisa entender uma coisa aqui. São duas vozes afinadas. Ao mesmo... São dois clarinetes, né? Duas notas. Só que uma levemente desafinada em relação à outra. Afinada um pouquinho acima. Ela é afinada a alguns comas acima. O que são comas? Vou te explicar. Por exemplo, do dó pro dó sustenido, é meio tom. Só que entre esse dó e esse dó sustenido, existem outras frações aqui de sons, né? Que nós chamamos de comas. Então existe ali, eu acho que cinco, não me recordo, cinco ou sete comas entre o dó e o dó sustenido, né? Então, por exemplo, o dó. Ele tem esse clarinete afinado em dó. E tem um outro clarinete igual a esse, afinado um ou dois comas acima desse. Acima desse dó. Pra dar essa leve desafinação. Que pra nós não soa como desafinação, mas ele dá o timbre do violino. Ok? Então, uma leve diferença que dá essa consistência de som que dá o timbre de violino. Então, aqui no violino tem duas notas abertas. Uma afinada reta, afinada no dó. E outra afinada um ou dois comas acima desse dó. Pra dar o violino. Ok? Então, quando o acordeão é em terça de voz, ele não pode ser em terça de voz com violino e oitavado. Não tem como, tá? Ou ele é violino ou ele é oitavado. Ok? Porque o acordeão em terça de voz, ele vai ter o basson. Ele vai ter o clarinete. Já ocupou dois castelos. Esse terceiro castelo, ele vai, ou ele vai carregar os pículos, que são os agudinhos. Ou ele vai carregar o outro clarinete afinado com alguns comas acima pra dar o violino. Ok? Então, o acordeão em terça, ele é ou violino ou oitavado. Mas o acordeão em quarta pode ter todos esses recursos, tá? Ele pode ter o violino e o pículo junto, seu oitavado, como esse aqui é. Ok? Outra questão. Afinação musete. Afinação musete. Ela é aquela afinação, ou afinação francesa, né? Muito usada na Europa, nas músicas francesas e músicas italianas. Que é aquela afinação bem desafinada, sabe? Bem ardida. Eu não tenho essa afinação aqui na minha safona. Porque o meu violino é afinado quase reto, né? Então, não tem afinação musete. Afinação musete se dá naquela questão do violino que eu te falei dos comas. Um clarinete afinado reto, o outro clarinete afinado um ou dois comas acima pra dar o violino. Mas quanto mais você aumenta essa diferença de comas de um clarinete... Um vai estar afinado reto, o outro vai estar afinado ali cinco comas acima. Quando ele chega a quatro, cinco comas acima, ele dá aquela afinação desafinada. Quer dizer, ele aumenta a desafinação entre uma nota e outra. E dá aquele timbre meio desafinado, né? Do musete. Mas que soa, soa assim, mais ardido, um pouco com uma desafinaçãozinha. Mas, pras músicas francesas, pras músicas italianas, é uma coisa lindíssima, né? Então, no caso desse meu acordeão aqui, ou eu afino ele violino ou afino musete, né? Então, eu prefiro o violino mais retinho ali, que dá pra eu tocar música gaúcha, dá pra eu tocar de tudo, né? Nessa sanfona. Como eu toco sertanejo também, tá na afinação padrão ali do sertanejo, né? Pra gravar, pra tocar e tudo mais. Então, é isso aí, né, galera? Vocês entenderam agora o que é um acordeão com ressonância, sem ressonância. Ressonância simples, dupla ressonância. Aprendeu que caçoto e ressonância é a mesma coisa, né? Como identificar se um acordeão é polifônico ou com caçoto ou com ressonância, né? Vocês aprenderam como identificar... Por que se diz um acordeão é terça de voz, é em quarta, é em quinta, né? A diferença disso também, quando se fala na quantidade de vozes da baixaria, né? A gente soma um pouco diferente do teclado, você já aprendeu. Você aprendeu também sobre os registros, né? O que difere de uma sanfona ou outra quantidade de registros, qual a função deles, né? Trocar os timbres. Você aprendeu também sobre afinação musete, afinação violino, afinação pículo. Tudo isso é muito importante você saber, ok? Pra você conhecer a configuração dos instrumentos. Agora você vai olhar pra ele, vai analisar o teu instrumento e vai saber qual a configuração dele, baseado no que eu te expliquei aqui. Quando você decidir comprar um novo acordeão, você também, na hora que for ver a descrição ali da parte das configurações desse acordeão, também você já vai saber do que se trata. Quando você for vender o seu acordeão, também vai saber especificar as configurações dele. É muito importante saber disso, gente. E se você gostou desse vídeo e quer receber mais, quer que eu faça mais vídeos mostrando sobre assuntos relacionados à parte técnica aqui do Acordeão, configuração e tudo mais, deixa aqui nos comentários, tá bom? Deixa aqui que eu vou procurar atendendo. Eu achei importante fazer esse vídeo, eu tive muitos pedidos em relação a isso e realmente me chegam muitas dúvidas em relação a esse assunto, tá bom? E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo e um forte abraço. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.